Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim lavar o meu banheiro e vim dar umas dicas pra vocês. Uma dica não, gente, uma dica bem legal e que, gente, vai deixar seu banheiro super cheiroso e nada de caatinga. Vem comigo, gente, então vamos lá. Antes, gente, eu vou fazer aqui um steak com o banheiro, tá? Não tá aquela coisa muito suja, mas tá sujo. E aí eu vou mostrar pra vocês. E também, gente, coisa de colocar luva, eu não sou tão fã, mas eu vou colocar porque eu tô trazendo o vídeo aqui e a gente tem que mostrar, né, gente? Mas eu não sou fã, não, de colocar luva e vou ver se eu acho uma luva, porque eu não gosto, geralmente eu não gosto de usar luva. Mas é isso, gente, segue o vídeo, então vamos lá. Então, gente, pra começar, já começo a encher um balde d'água aí no banheiro mesmo. E agora, gente, eu vou começar a retirar tudo do banheiro, gente. Eu gosto de fazer assim, porque assim eu acho muito mais simples e mais fácil e a gente consegue arrumar muito fácil. Pra lavar a pia, gente, coloquei cloro detergente, vou lavar com bombril e coloquei um pouquinho também de clareador, gente. Então, gente, eu começo a esfregar tudinho bonitinho com a bucha. Lembrando, gente, que eu tô lavando aqui do meu jeito, mas vocês podem estar lavando do jeito que vocês geralmente fazem. Eu lavo assim, gente, porque eu acho mais simples, mais fácil. Já foi um costume que eu criei. Logo em seguida, gente, eu vou jogando água pra tirar todo o sabãozinho. Em seguida, gente, eu venho com o clareador novamente e venho com o paninho pra secar a pia, gente. Sério, esse toque final, gente, deixa brilhando a pia, gente. Fica muito top. Agora eu já vim partir pro nosso vaso, né, gente? Eu faço o mesmo esquema, uso os mesmos produtinhos, detergente, gente, e cloro. E aí, gente, eu vou esfrugando mesmo com um outro bombril, tá, gente? Um bombril mais limpo. Pega um outro pedacinho de bombril e lava tudo bonitinho. Depois, gente, eu jogo um pouquinho de cheirinho, tá? Com também detergente e cloro. E venho com a escovinha pra lavar aí dentro do vaso, tá, gente? Sério, gente, deixa o banheiro super cheiroso, mega top. Mas fique até o final do vídeo, gente, pra vocês verem a dica bombástica que eu vou dar daqui a pouquinho, tá, gente? Então não sai daí. E logo em seguida, gente, eu venho enxaguando, né, pra tirar todo o sabãozinho bonitinho. Agora, pra finalizar, gente, jogo mais um pouquinho de cheirinho, dou uma descarga e tá pronto o nosso vaso. Em seguida, gente, eu vou lavar os boxes. O box, gente, eu lavo com detergente, tá? E vou esfregando aí também com outro pedacinho de bombril, gente. Aí vou esfregando tudo bonitinho. Em seguida, venho enxaguando o box. Também, gente, aproveito já pra lavar as paredes, e clarear, gente, e detergente e um outro pedacinho de bombril. E vou, gente, lavando todinha as paredes. O box daí é de trás, gente. Aí eu esfrego tanto com o bombril e quanto com a vassoura. Tá com água, gente, pra enxaguar todo o sabãozinho. Em seguida, gente, vou rapando aí, onde vocês estão vendo, pra passar o pano já. Dentro do balde, gente, eu coloquei um pouquinho de cheirinho, um pouquinho de cloro, e vim passando o pano. Agora, gente, pra lavar lá atrás, eu joguei a água que a gente passou o pano, e um pouquinho de detergente. E olha, gente, saiu minhoca de trás, e enfim, gente, muitas coisas. E aí, gente, é só rapar tudo bonitinho, e fui colocando as coisas no seu devido lugar. Bem bonitinho, fechei o meu box, e aí, gente, pra ir, pra não ficar embaçado, eu jogo um pouquinho de clarear, gente, com o pano, vou secando todo o box, e fica assim, gente. Sério, dá muito certo, não fica embaçado o seu vidro, e fica tipo o dia todo, gente, fica assim, limpinho. E agora, gente, vai vir um grande truque, tirei, gente, fui lavar a lixeira, usei detergente, clarear e cloro, gente, e vim com um bombril, gente, lavando toda a minha lixeirinha. Tá? Ela é bem velhinha, gente, mas ela é muito boa. E agora é o truque, gente, pra deixar super cheiroso o seu banheiro. Vocês vão precisar de um absorvente que você tenha em casa, pode ser do mais barato, tá? Se você não tiver, compra um baratinho. E coloco aí, gente, atrás da tampa do vaso. Em seguida, você gruda, normalmente, como se você fosse colocar numa calcinha. Gruda aí, bonitinho. E agora, gente, vocês vão vir com um cheirinho concentrado que vocês têm em casa, e vão aplicar em cima desse absorvente. O que vai acontecer, gente? Vai acontecer que depois que você fechar, gente, sua lixeira vai ficar com um cheirinho super cheiroso, maravilhoso, gente. E pra trocar, gente, vocês trocam três dias. Passou três dias, vai lá e troca, gente, sério. Fica super bom, bem concentrado. E agora, gente, eu vim guardando tudo no lugar novamente. Depois, gente, ficou assim, ó. Chuchu, beleza, gente. Coloquei os tapetinhos. Coloquei tudo no seu devido lugar, gente. Ficou uma belezura, hein? Aproveitei também, gente, peguei um paninho e limpei aí a tampa. Tava limpinha, gente, porque é manchado mesmo. E o resultado foi esse, o que vocês acharam. Deixa bastante like, que eu posso estar trazendo mais vídeos de dicas, limpezos, enfim, gente, muito mais. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Capricha esse dedo no like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra vocês terem todas as novidades aqui do meu canal, hein? E é isso, gente. Um grande beijo. Tchau! Tchau!